Fala, galera! Meu nome é Henrique Alves. Sejam muito bem-vindos ao canal Sobre Muitas Coisas. Mais um vídeo para projetar lançamento da Netflix. E dessa vez, eu vou falar sobre a possibilidade da série Final Space ganhar uma terceira temporada. E eu decidi gravar esse vídeo, pois muita gente veio me perguntar se a série de animação ganharia ou não o terceiro ano. E quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu curto fazer esse quadro e também sabe que eu não gosto de ficar enrolando. E por causa disso, eu já começo esse vídeo trazendo uma ótima notícia para quem curte a série, pois a terceira temporada de Final Space está confirmadíssima. Inclusive, esse terceiro ano da série, que vai ter 13 episódios, já até estreou lá nos Estados Unidos. E é por causa disso que eu acredito que a terceira temporada de Final Space deve chegar aqui no Brasil entre o final desse mês de junho e dezembro desse ano. Porém, eu só não posso afirmar se esse terceiro ano da série vai passar aqui no Brasil pela Netflix. Pois, para quem não sabe, Final Space é uma série de animação original do Adult Swim. E as produções originais do Adult Swim fazem parte do catálogo do HBO Max. E por causa disso, talvez a terceira temporada de Final Space seja exibida aqui no Brasil de forma exclusiva no HBO Max. Mas mesmo com essa dúvida, uma coisa é certa, a terceira temporada de Final Space chegará no Brasil entre o mês de junho e dezembro desse ano. E se não for na Netflix, com certeza será no HBO Max. E você, já assistiu a segunda temporada de Final Space, gostou do que viu e também ficou feliz com essa notícia que a série já tem até uma terceira temporada? Deixa aqui nos comentários. Gostou do vídeo? Curta o vídeo, compartilhe o vídeo, isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e ama séries, esse é o canal certo para você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais, que é o arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!